E aí clã, Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Oren and the Will of Wisps, o Tradivane é sensacional para Xbox One e PC, hoje a gente vai continuar a fazer a parte de gelo, recuperar aí mais um fragmento, tudo bem, no último episódio a gente fez as Lagoas de Bluma e obtivemos um fragmento, a gente obtive um fragmento também, fizemos uns upgrades, aproveitamos aí nosso orçamento, e hoje a gente vai passar a parte do gelo. Tem duas entradas, só que na verdade só tem uma, parece ter duas entradas, eu já me esqueci como que joga, o que a gente obteve no episódio passado foi a capacidade de mergulho, né, nadar com velocidade, e hoje para entrar nessa área de gelo, a gente precisa acordar o urso, quem está jogando o Oren aí, já deve ter esbarrado com o urso e não sabe como acordá-lo, se esse for o caso, a gente vai explicar já já, se esse for o caso, a gente vai explicar já já, aguenta um pouquinho ainda, não fechem o vídeo, muito bem, está chegando lá na parte do urso, tem certeza que é por aqui, sim, para acordar o urso é necessário ter passado pela Lagoa de Bluma, tem antes, chegar lá não tem como, estamos entrando no domínio de grande baú, Rory, ele está adormecido logo a frente, enfraquecido pelo longo inverno que a degradação trouxe a sua terra, mas a memória da floresta se lembra da primavera, talvez possamos lembrar o baú também, se conseguimos acordá-lo. Como é a corda do baú, é muito simples, vamos deixar esse Mok falando sozinho, aqui está dormindo, a gente tenta de tudo, na Lagoa de Bluma a gente até tem o bater de asas, basta chegar na frente do focinho, e ó, é isso, eu demorei para conseguir entrar nessa área, tive uma certa dificuldade, a gente, tem como falar com o baú agora? Falar com ele, né, os nossos cérebros, nossa, não está parecendo que dá para falar com o baú agora, não. Ah, dá sim, dá sim. Soei com sua chegada, espírito, mas você chegou tarde, essa terra é dura e cria demais, os brotos da primavera dormem sob o gelo, bem no alto do pico da montanha, não há o que fazer, é certo dormir, muito bem, então já está dada a missão de chegar ao topo do pico de gelo. E é isso que faremos. Os nossos vídeos de óleo costumam ser grandes, abordam aí toda a extensão Desta área, né, a gente pretende fazer essa área. A gente começa com a brincadeira. É uma área meio enjoada, tem uns, mais ou menos, puzzles, né, você fica sem entender o que tem que fazer. Vamos já trocar, não, não, deixa, deixa. Aqui o que a gente tem que fazer? Soprar esses caldeirões. Eles vão soltar esse negócio. Com uma brasa, né. E você reflete a brasa. A gente tem que subir de volta, como que é negocinho do que é possível pegar? Para tal. Só fazer isso aqui, tranquilo, tranquilo. Um pouquinho difícil manobrar as brasas, mas a gente se acostuma. Já deixamos um pouquinho mais quentinho para o valor. A gente está usando o pulo triplo. As plataformas todas, elas mordem, ó. É uma área meio enjoada. Vai ser fazê-lo. Em relação aos itens que a gente não vai pegando, a gente pretende fazer mais vídeos mais pra frente, mostrando a totalidade das áreas. Com todos os upgrades do ori, né. O ori, os barros ali, não quero ver se não. Esses inimigos bem grandes, com escudo, leva algum tempo para derrotar eles, mas também é fazível. Tem mais uma fornalha, provavelmente é um negócio mais pra frente, a gente fala assim, meio em dúvida, mas sabe muito bem do que se trata. O que a gente já fez tudo isso, né. O que a gente já fez tudo isso, né. O que está tão fácil, né. Nem pegar é sacanagem. Agora tem essas velas. Também não é o momento. Calma cara, não precisa ficar tão bravo. Aqui embaixo é areia. Não adianta. Tentar perfurar, não é o momento também. Aqui a gente tem o Cornifer do ori. Homem do mapa. Sempre com preço camarada pra gente. Ajnak. Ó. Sentiu o drama do tamanho da área. Aqui, se eu não me engano... A gente vai ter que abrir tudo aqui em cima. E depois passar aqui por baixo. Certo? Eu já vi um vídeo só que explode em mim. Fácil, hein. Espero que o teclado não esteja fazendo barulho monstruoso. A gente sobe até as últimas consequências E só vai Vamos falar com o Tec, será que eu decorei no mesmo? O Grito passando ao fundo Isso aí vai dar trabalho, vai pra frente Nossa Isso, ela é quase sublime Quando vista de uma distância segura O Grito começou a caçar nessas alturas Quando o vento ficou gelado Eu também sou meio pequeno da areia Mas não acho que a curiosidade incentivou esse pássaro a rodar o domínio Quem sabe o deserto gelado Seja só mais agradável que o lugar Que ela está deixando pra trás Tá aqui o foguinho Esse cara é nervoso Vamos ver Vou pegar umas bolinhas Oh Não teve capacidade de errar As vezes eu tenho Uma dificuldadezinha com os negócios Que não tem cabimento O mais difícil a gente faz Ah, agora foi Aqui logo de cara a gente já tem Um fragmento É, não foi dessa vez Tem uma porta O que a gente pode fazer? Nossa, o HP não está bom, né? Vou trocar aqui um amuleto Parece que eu me enganei Mais um fragmento Aproveitar pegar uma bolinha Boa E assim está quase tudo no jeito Aqui ó Mineiro Gorlec A gente vai usar bastante Tem que tentar coletar O máximo possível Uh Morreu muito à toa Mas não tem problema Hum Nossa, nossa Pegamos Pegamos todos os fragmentos Pegamos tudo, né? Ah tá Um pouquinho de sofrimento Não tem graça E aqui a gente vai pegar Um negócio bem legal Explosão de luz A gente pode colocar no E Se eu não me engano A gente não vai usar mais A peninha Nessa área Que esteja errado E a explosão de luz serve Isso aqui ó Acender as velas As velas Inicializam aí As coisas Os dispositivos Também tem outro Outra utilização Que a gente já vai ver Você derrete paredes E você também consegue carregar Igual os projetos dos inimigos Você consegue usar Para ir para lugares mais altos Legal, né? Legal, né? Agora Voltar lá atrás, né? Se eu não me engano Tinha uma parede congelada Agora a gente vai Descongelar Sempre coletando aí Os Negocinhos As energias azuis Para sobrar Recurso Ali à direita Vai ter tipo Uma parede fechada Calma, cara Calma 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 A música é bela, como sempre Aqui tem um menininho Tenho certeza que alguma side quest a gente teria que fazer Ah, é claro, nós esquecemos do negócio que a gente acabou de pegar Carregou, jogou, alavancou Eu não sabia que isso podia acontecer Acho legal o olhinho desse bicho Ó Agora a gente vem aqui, ó E abre mais um pedacinho Oh, jogo salvo Tá indo bem, viu É meio enjoado, mas tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem O cenário é bastante interativo E pra escalar, já sabe né Usou isso aqui, isso é muito versátil Por enquanto Enquanto a gente não tem mais recursos né Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem O que que aconteceu aqui que eu não estou entendendo O que que aconteceu aqui que eu não estou entendendo Isso aqui eu acho que é uma forma da gente retornar ali pra cima né Como deu tudo errado Tá indo bem A gente tá indo para cima Aqui, o que que eu vou fazer da minha vida Tá vendo, era essa passagem que tinha que cruzar Muito sossegado Gramária tensa de inimigos Ok A gente tá meio que apanhando, parece Vamos usar o Spin de um no outro É, estamos com uma certa dificuldade aqui Agora não, nós estamos lá Vamos começar a jogar bolas de fogo neles Pode funcionar, morremos Beleza, mais uma área de inimigos Só ficar pulando do lado pro outro Com esse aqui, na hora que ele levantar esse negócio Bater nele Primeiro marco as abelhinhas O menino veio em bater Vou dar vontade Eita O menino veio em bater Tudo bem Tudo bem Eita Derrubaram aí os inimigos Aqui se a gente descer Vai ter uma área de corrida A gente tá fazendo, não está fazendo as corridas Vamos fazer uma área de corrida Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Aqui a gente vai chegar na parte de baixo Não é onde a gente quer ir A gente tá com uma certa dificuldade, parece Vamos voltar por baixo? O que vocês acham? É tipo, acho que uma batida a mais já era Eu adoro quando isso acontece Vão-se os windows e continua esse mesmo problema Do shift Tem que desativar Eu acho que a corrida A corrida é toda aqui Esse Compensa o desafio Muito bem Muito bem, vamos tentar fazer a corrida Bem, vamos com calma Não tem problema bater um pouquinho nas paredes A gente está indo bem Mas Só Conseguimos Foi difícil Umas 10 tentativas A gente não vai deixar 10 tentativas no vídeo Vamos deixar uma só Para parecer que a gente é bonzão Mas não é não A gente é bem mais ou menos Acabou de falar que a gente é bem mais ou menos E aconteceu isso Ó Temos um jibre aí, ó Coisa fina Ah, meu nosso Quase bateu no espirto Olha só quem está aqui E agora Para onde? Agora vamos usar aquele negócio, né Que a gente pegou Muito quase Já chegamos aí no topo da árvore No topo da montanha A gente já zerou o óleo, tá? Estamos refazendo aí Gameplay da melhor forma possível Para não ficar muito longo os vídeos Mas vai ficar Vamos lá Mais um estilhaço Terceiro estilhaço Faltam dois para concluir o jogo Olha só quem vem Olha só quem vem Olha só quem vem Ah! Segunda tentativa hein, provavelmente a gente se complica mais que isso. Abra seus olhos, pequeno espírito, você está seguro agora. Você despertou a memória da floresta e a mim também. É bonito a instrução, não é? Quase não encontrei você no meio de toda essa neve. Agora a primavera voltará ao domínio, mas talvez alguns não a recebam bem. A criatura Grito é uma delas, eu a vi em sonhos sombrios enquanto dormia. Não sei se recordar de alguma coisa, os pássaros fossilizados lá naquela floresta de pedra. Ela nasceu da poeira levantando-se enquanto o mundo sucumbia a cinzas. Rapaz, ela nasceu já horrível assim, achei que ela era a causa dessas estadas. Desengonçada. Muito bem, hein? Eu não lembro dessa animação, a primeira vez que eu zerei. Eu não sei, mas parece que vai acabar bem isso. Eu não sei, mas parece que vai acabar bem isso. Eu não sei, mas parece que vai acabar bem. Um pouco menos pior do que eu imaginei. Ela retornou as cinzas e a poeira. Ela está perdida, pobre criatura. Seu coração é uma pedra. Mas graças a você, espírito, um novo verão surgirá para tomar o seu lugar. Foi isso que sonhei. Novo espectro encontrar memória da floresta. Sua vida e energia aumentam. Muito bem. Está aí, concluído a área de hoje. Depois a gente pode fazer vídeos. Retornando para fazer os 100% do Ori. Mas o que a gente vai fazer agora é abrir o mapa e voltar para cá. Dá para fazer Fast Travel a qualquer momento. Fui aprender isso muito tarde. Ponto bom, deixa mais ágil. Ponto ruim, não coleta tanta energia. Fica mais difícil obter todos os amuletos por compra, upgrades e etc. Bom, fica assim. Gostou do episódio de hoje, de Ori? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Dá uma olhando em nossos vídeos. A gente joga Metroidvania, jogos indie, recomendações. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta da lenda e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Viva amizade.